Você vacilou, você vacilou, você vacilou, você vacilou Não quis, não viu, não dançou, aquela música leve Olho com olho na brasa, na beira da fogueira Boca com boca se fala, no dia da beira, no dia da beira Agora a sanfona começa a tocar No céu as estrelas são muitas, eu vejo Enquanto a espiga de milho não assa Vem brincar de balão, vem Vem brincar de balão, beijo Brincar de balão, mas você vacilou Ereira, não, Ereira, 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 mas você vacilou Pega na tua mão numa ciranda Pra ver como é que vai o amor dessa mulher E é que fogo até só em coração Sabe que nem um balão, mas a gente viaja Para as estrelas em norte de São João Feito o chão, eu tô indo pro desejo Eu quero ver, pega, pega no salão É pó, agora a noite inteira é noite de São João Quero ver, pega, pega no salão É pó, agora a noite inteira é noite de São João Manda saiu pra sol de Brásio do Cruz Pequeno intervalo e daqui a pouco a gente volta